Olá galera do Vale A Pena Ver, eu estou aqui com ele, feirense e pai do Axé Music, Luiz Caldas. Seja bem-vindo ao Vale A Pena Ver. Prazer, Léo. É uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Voltar à terra sempre é bom. Sempre é bom, né? Então fala pra gente o que é que está trazendo pra micareta, o que é que está preparando o repertório para os fulhões pipoca. Ah, vou mostrar algumas coisas dos discos que eu venho lançando mensais no meu projeto, que é bem interessante. Já conseguimos 17 milhões de downloads e eu estou muito feliz. O disco de fevereiro, que é um disco de Axé Music, se chama Maleno Mali. Então as pessoas vão dançar bastante hoje. Também, claro, conhecer, pra quem não conhece muito bem, a história da Axé Music, a história da música baiana contada nessa avenida aí, de uma forma bem legal. Luiz Caldas participou do Feijão Chique com a Marisélia, não foi? Fala um pouquinho pra gente. Foi maravilhoso. A Marisélia tem um trabalho de samba fantástico, super legal. O Paulo já é meu amigo há muitos anos, entendeu? E vir pra cá é sempre uma festa, porque além de vir trabalhar, trazer música, a gente revê os amigos e recarrega as energias de uma forma bem positiva. É isso aí. Pra encerrar a entrevista, dá uma palinha aí de uma música que não pode faltar no seu repertório. Várias não podem faltar, né? Mas tem aquela sempre que você não deixa de cantar. É meio difícil, assim, porque são tantas músicas, mas ajaiou, ajaiou. Então eu queria ser uma abelha, pedir um beijo a ela, ela me deu um tapa. São tantas, vamos nessa. Essa música é isso aí. Portal Vale A Pena Ver, Fulia, Micareta de Feira 2016. Dezesseis.